Oi meninas, aqui nesta parteleira, que fica logo abaixo de coisas, tenho as minhas palitas, palitas, não é palitas, as palitas grandes, e tenho isto aqui, o ane bronze, porquê é que ele está aqui? Porque eu preciso meter de pé, se eu não meter de pé, se eu deitar, quando eu for utilizar, tem um líquido, é um bocado estranho, mas é verdade, isso acontece. Pronto, e agora as minhas palitas grandes, vamos ver o que é que eu tenho, tenho a Sadie Lady de Debalme, na versão, na versão que eu não sei qual é que é, está aqui, cor de leopardo, eu vou ver se abre para vocês poderem ver as sombras. Pronto, tudo o que é de Debalme, pelo menos palitas que eu tenha recebido, eu comprei na Tânia, na Makeup PT, tudo o que é de Debalme, vem com uma capa igual à paleta. Por aí, pronto. Estas são as sombras, são maravilhosas. São fantásticas, eu ainda não as usei todas, não tive a oportunidade. Vocês, eu não sei, vocês veem sempre os roxos como se fossem azuis, mas... Pronto, aquele do meio é roxo. É assim, é óbvio que as cores nunca ficam tão fiéis aqui na máquina, mas pronto. Este aqui, não conseguem ver, mas este aqui, é pá, é um amarelado, fugiu para o dourado, não é dourado, está lá perto. Mas é muito, é maravilhosa a paleta, é fantástica, as sombras são bastante grandes. Agora, mais outra, é outra Sadie Lady, aquela é o volume 1, é a do Leopardo, e a da Zebra é o volume 2. São, são, são fabulosas estas paletas. Foi, sim, a minha última grande compra, antes do casamento. Foram estas duas paletas. Eu amo-las, esta aqui, aquele castanho, isto aqui da ponta, está nas duas. As outras cores são diferentes. O branco, acho que também está, não sei. Eu posso-lhes meter as paletas lado a lado, para que as pessoas também possam ver, e imaginem que um dia querem comprar, ou assim. Mas não, o branco não está. Então, esta é a volume 2. E esta a 1, não é? Pronto, estão a ver o tipo de sombras. Sombras, esta aqui não tem iluminadora, mas esta tem, não tem assim, esta não tem branca. Tem iluminadora, tem esta e esta, mas não tem branca. Estas são cores mais escuras. Esta será a cor assim, esta é a cor mate. Acho que fora isso, não, esta e esta são mate, esta também é mate, esta também. E o resto é shimmer, esta aqui não é muito shimmer, mas está lá, tem um bocadinho. Esta aqui, é, tem o branco, tem, esta cor, são as mesmas, estas duas, que é um roxo. Ah, esta aqui, é assim, as cores são lindas, são bastante pigmentadas, este verde é muito bonito. Ahm, eu gosto das duas e eu quero as duas e é assim. Ahm, agora se eu fosse ficar só com uma, eu escolhia o volume 2, sem dúvida alguma. É que o mais gosto é o volume 2. Ahm, pronto, mas são, são fabulosas e de balmo é de balmo e pronto. Ahm, depois continuando, tenho aqui a minha paleta de 120 cores, versão A, que já, acho que não há muita gente que a tenha. Oi, olha, é melhor eu não estar a abrir. Ah, olha, eu acho que vou, ah, pronto, já está. Ah, é esta. Olha, e por incrível que pareça, não está assim, tão usada quanto isso. Ahm, esta é aquela que tem as cores mescladas, estão a ver. Ah, eu usei mais as azuis, porque eu não tenho tanta cor azul. Eu acho que nesta é que eu uso mais, é sempre as cores. E esta é a parte, tem castanhos, rosas, ahm, celestas. Eu acho que esta é a parte das cores mais usáveis. E esta é a parte das cores mais de chanã. Ah, eu agora não vou conseguir fechar, mas pronto, ela vai ficar aqui assim, eu fecho depois. Ahm, depois, continuando aqui, tem esta zona senha da Sephora, que eu já, que eu no outro vídeo mostrei. Ela dá para abrir, tem gloss, sombras, não sei o que, mas qualidade zero. As sombras não dão nada, os glosses não valem nada, pronto. Os eyeliners são horríveis. Bem, eu nem vou comentar, porque é uma vergogna, não é mais pronto. A Nude Nude, da NUX, que é fabulosa, fantástica, linda, eu amo esta paleta. Ela tem uma variedade enorme de cores, como podem ver. E é lindíssima, tons claros, tons escuros, tons matte, tons shimmer, ahm, e depois, por além disso, tem estes glosses e batons, e por incrível que pareça, eu não usei muitos, talvez é este, este e este. Mas, os que usei, são bons, são muito bons. O único que eu acho, o único senão de glosses e batons em paletas, é que não dá para depois já dar a reaplicar durante o dia. Portanto, esta é a razão pela qual eu nunca os uso. Faz a disso. Esta aqui é a Nakedoon, que despeço a ser com as apresentações, não é, que toda a gente já viu, que tem estas cores, é fantástica, fabulosa, entre as duas. Eu acho que são nudes diferentes, não é, eu acho que são cores diferentes, e não há, tudo bem, podem ser uma dúvida ou outra, seja o que for, é pá, e para mim são paletas diferentes. Depois, tem a versão que eu acho, que bate todas as paletas de nudes, que é a de Balm. E, gente, é assim, no meu casamento, eu usei esta paleta. E foi de meter com as sombras, não há explicação, a cor, a qualidade, a duração. Eu usei ali a Sexy. Eu acho que agora já dá para abrir um bocadinho mais a janela, porque já está mais escuro, exatamente. Para até melhor assim. Estão a ver aqui, ela está muito usada aqui, esta aqui, ela está, Tânia, se estiveres a ver, qualquer dia aparecesse a comprar outra, não é? Portanto, não deixes de vender de Balm, porque esta paleta é fantástica. E, esta paleta é fenomenal, ela é linda, é bonita, não é? É uma paleta bonita. E, epá, aí, as cores são fantásticas, são fenomenais, são qualquer coisa de maravilhoso. As claras são bastante usadas, porque assim, as cores que eu usei para o meu casamento foi... Este branco, este rosa, um bocadinho deste e a Sexy. Foram as cores usadas. Acho que a série, também, para fazer de eyeliners, perto das pestañas, pronto, foram as cores usadas. E, epá, aí faz, fez uma maquilhagem brutal, fantástica, linda, eu amei. Engraçado que a Tânia, da Mãe Capita, eu estou só a falar nela hoje, ela fez uma maquilhagem para uma amiga e também usou praticamente as mesmas cores que eu usei. Achei muito cheio. E, então, é a minha primeira paleta da... Na altura que eu andava, assim, para comprar uma paleta da Noex, não sei o que, então, eu escolhi comprar esta, porque esta parece ser, assim, a mais completa. E, realmente, ela é muito completa. Desculpa por isto. Aqui tem as cores nudes. Tem várias, tem muito bonitas. Aqui, tons dourados. Aqui, este castanho tem brilhos dourados. Ele foi usado hoje. Eu ando a usá-la. Eu acho que quero gastar esta, agora, primeiro. Porque eu tenho várias paletas de nudes, como dá para ver, e esta é a mais antiga, e é a que eu quero gastar primeiro. Aí já está. Esta já, daqui a pouco, vai ser a panelinha. Vocês agora não vêem por causa da claridade, mas é... Mas aqui deste lado tem para smokey, smokey eyes. Embora esta parte aqui é também para usar nos nudes do dia-a-dia, mas a maior parte, estas cores são smokey. São para fazer smokey. Aqui, tem blushes, iluminador e bronzers. O que é que eu tenho a dizer? Olha, os blushes são super pigmentados. E é preciso uma mão. Meu Deus, já viram-me ter este blush? Se não é com cuidado. Mas se for com cuidado, ele é muito bonito. Embora eu não tenha usado tanto. Este aqui, então, é lindíssimo. Estão a ver? Mas eu sou mão pesada para este tipo de coisa, então eu acabo por não usar muito. Esta cor aqui, eu não gosto dela como bronzers. Estão a ver? Ela é uma sombra. Para mim, ela é uma sombra muito bonita. Mas o que eu acabo por não usar, por estar aqui escondida. O iluminador, não tem brilho nenhum. É um iluminador de mate. Epá, não me surpreendeu, não gostei. Aqui, este aqui. Este aqui é um bronzer, mas é muito bonito. Muito escuro, muito escuro mesmo. Para mim, isto são sombras e acabou. Traz também os aplicadores. Traz aqui também para lábios, porque já vos mostro a outra parte. E aqui é um lápis, que eu já nem lembrava que existia. Diga-se passagem. Mas é uma coleta muito completa. Peço desculpa por estas oscilações, mas eu tenho que abrir aqui. Estou a tentar abrir. Olhem, gente. Eu não vou conseguir abrir tudo, porque eu estou só com uma mão. Mas aqui, vocês têm glosses. Têm glosses lindos, lindos, lindos. Muitos giros. E aqui têm glitters. Para terem creme, o que é ótimo. Porque vocês não precisam de meter mais nada. Colocam isto no olho e isto agarra. E aqui têm corretores. Os corretores não são nada de especial. Não sou fã. Até agora, os corretores da NYX. Peço desculpa por isto. E é isso. Esta paleta é fantástica. Todas as paletas são maravilhosas. Menos a da Sephora, porque eu não gostei. E tem muita pena. Foi o meu namorado com o meu marido, não é? Na altura. Foi o meu namorado que me deu. E ele foi muito cara. E não vale nada, nada, nada ao preço. Agora, eu vou passar para vos mostrar os eyeliners e essas coisas todas. Vou passar para o outro vídeo. Então, tchau, meninas. Obrigada por verem. Continuem a assistir. Continuem a ver os vídeos. Eu não sei se os vou juntar, se não vou. Portanto, se ouvirem tchau várias vezes num vídeo, não reparem. Bem, até já.